No vídeo de hoje eu vou te mostrar como montar uma fonte de bancada, igual a essa, do zero. Fala amantes da engenharia! Há bastante tempo eu estava querendo fazer projetos do tipo faça você mesmo, o famoso DIY, que encontramos na internet. E pensamos em testar diversos componentes elétricos que precisavam de diferentes tensões. Só que para utilizar as diversas fontes com diferentes tensões que temos, ia ser uma bagunça de cabos e fios passando por todo lado. Então resolvemos ir no mercado e comprar uma fonte de bancada para testes. Só que uma coisa me assustou, que foi o preço. Esse equipamento não é algo barato que você encontra em qualquer lugar, e principalmente ele precisa ser um dispositivo confiável. Eu cheguei até a comprar uma fonte dessas, mas adivinha só, o vendedor disse que não tinha o aparelho em estoque e ele simplesmente devolveu o dinheiro. E foi aí que eu pensei, por que não começar esse projeto fazendo exatamente uma fonte de bancada do zero? Então hoje eu vou te mostrar como fizemos essa fonte de bancada desde o projeto até a montagem. Mostrar cada componente e todo o desenvolvimento que fizemos com a impressora 3D para montarmos esse equipamento. E se você quiser replicar esse projeto, eu vou deixar um link na descrição para o nosso site, com a lista de todos os componentes e até o link onde eu comprei cada um deles que você vai precisar. Além de fornecer todo o projeto para imprimir em 3D de graça. E eu sei que você pode dizer que existem vários projetos na internet mostrando como montar fontes de bancada por aí. Mas uma coisa que eu levo em consideração nos meus projetos não é só o funcionamento e montagem, mas também a manutenção dos itens. Por exemplo, o canal Manual do Mundo fez uma fonte de bancada onde eles utilizam uma fonte de computador e alguns plugs para montar a fonte e no final ficou uma fonte de bancada muito legal e que ele utiliza em vários vídeos. Só que para fazer esse projeto você tem que recortar, furar e adaptar a carcaça original da fonte para montar todo o circuito da fonte de bancada. Só que uma coisa que eu sei é que dependendo da potência do equipamento que você pluga nessas fontes, ela queima fácil. Então se a fonte queimar, você perdeu o projeto e vai ter que fazer tudo de novo em uma nova fonte. Pensando nisso, a gente decidiu utilizar também uma fonte de computador, só que não vamos ter que furar e adaptar em nada. Isso porque todo o nosso projeto será pensado utilizando os mesmos conectores da fonte original. Ou seja, se ela queimar é só tirar ela, comprar uma nova, plugar em um único conector e continuar usando. Então, vamos lá! A primeira coisa que fizemos foi medir todos os componentes que vamos utilizar para elaborarmos uma carcaça impressa em 3D, preparada para receber todos os dispositivos. Pensamos em uma carcaça que caiba a fonte, os dispositivos que distribuem as tensões, alguns plugs e toda a fiação necessária totalmente dentro dessa carcaça. É claro, se você não souber utilizar programas de modelamento 3D, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para um curso para você aprender a modelar. Vamos ter também aberturas laterais para permitir a ventilação com a utilização de um cooler. No final, o projeto 3D consiste em uma base principal, uma tampa e quatro apoios que serão parafusadas no fundo da base principal. Eu pensei em um projeto onde tudo fosse conectado com parafusos, então nada de utilizar cola quente ou supercola. Lembre-se, estamos pensando em um projeto que dê para fazer manutenção, e quanto mais utilizamos cola ou itens que se tornem definitivos, pior nosso projeto fica. Projeto finalizado, passamos para a etapa de impressão 3D. E é claro que nessa etapa nós contamos com a ajuda da Top Ink 3D, que sempre foi uma parceira do canal e nos ajuda muito em nossos projetos. E se você está afim de adquirir uma impressora 3D ou está precisando de filamento para sua impressora, entra no site deles e dê uma conferida. Quando você começa com esse mundo de possibilidades da impressão 3D, isso te abre portas para um monte de ideias. Que hoje, vários itens que seriam caros para comprar na internet, eu simplesmente projeto e faço até mesmo aqui para o estúdio. E depois de alguns dias imprimindo as peças, tudo ficou pronto e passamos para a etapa de limpeza das peças. Nessa parte, nós lixamos e limpamos as rebarbas que ficaram do processo de impressão, e eu já deixei algumas esperas para colocarmos inserts da impressão para que possamos parafusar os itens posteriormente. Isso ajuda bastante, mas se você achar difícil, você pode utilizar parafusos com porcas, que vai funcionar da mesma forma, mas a ideia aqui é facilitar a montagem depois. Tudo limpo está na hora de mostrar os componentes que precisamos. Primeiramente, vamos precisar dos três itens impressos na impressora 3D, a base, a tampa e os apoios. Em seguida, vamos precisar de uma fonte de computador ATX comum, e ela você encontra em qualquer loja de computador e a mais simples já consegue atender o projeto. Depois vamos precisar do que chamamos de placa adaptadora ATX. Essa placa será o coração do nosso projeto, e o que ela faz é receber os conectores da fonte de computador e convertê-los em plugs já com as saídas de tensão que a própria fonte fornece, que no caso são as tensões de menos 12 volts, 12 volts, 5 volts e 3,3 volts além do terra. Essa placa é muito baratinha na internet, e como ela já vem com os fusíveis de proteção para cada tensão individual, isso já me adianta muito na hora de montar e alivie o espaço interno com menos fiação. Em seguida, vamos precisar de um regulador de tensão, e ele é o segundo item importante do nosso projeto. Esse regulador, conhecido também como Buck Boost Converter, consegue ajustar a tensão de saída por meio de botões e seletores, onde eu consigo ir desde 0,6 volts até 30 volts com uma corrente máxima de 4 amperes e potência máxima de 35 watts. Esse regulador é importante para quando você precisa de tensões diferentes da que a fonte do computador fornece, e ter uma fonte de bancada com esse tipo de sistema ajuda bastante. Vamos utilizar também um plugue de entrada 12 volts para carro, daqueles de isqueiro ou plugue marítimo. Em seguida, vamos usar um cooler de computador de 80 por 80 para fazer a refrigeração da fonte, um plugue P4 que usamos para conectar dispositivos 12 volts, conectores do tipo banana, alguns parafusos e um pouco de cabo elétrico. E com todos os dispositivos em mãos, está na hora de montar a nossa fonte. E como eu disse, eu fiz o projeto pensando que todos os dispositivos fossem fixados por pressão, presos com parafusos ou porcas. Eu deixei a frente da fonte com um regulador de tensão com a saída de tensão ajustável, com um plugues banana, o plugue de carro de 12 volts, uma saída de 12 volts do tipo P4 e quatro plugues banana para saídas de fonte de menos 12, 12, 5 e 3,3 volts. Além do terra, tudo também com plugues banana. Algumas pessoas podem me questionar o porquê de não ter feito saídas de USB de 5 volts na fonte. E a verdade é que eu realmente não queria poluir o projeto com mais conectores. Isso porque com qualquer carregador de celular para carro, no plugue para carro, eu já consigo ter tensões de 5, 9 e até 12 volts dependendo do carregador. Tudo no lugar, passamos para a montagem elétrica. E aqui as coisas ficam bem simples na verdade. Onde basta você plugar os plugs banana em suas respectivas entradas e saídas. Aquilo que for 12 volts, plugue na placa adaptadora ATX no pino de 12 volts. Aquilo que for 5 volts, conecte no pino de 5 volts. O único porém do projeto é que o regulador de tensão consegue ser alimentado desde 5 volts até 30 volts. Só que quanto maior a tensão de entrada, melhor. Então pra isso eu pluguei o negativo do regulador na saída de menos 12 volts e o positivo em 12 volts. Se você não se lembra, a tensão é a diferença de potencial entre dois pontos. Então a diferença entre menos 12 volts e 12 volts, temos no final uma tensão de 24 volts. E é com essa tensão que vamos ligar nosso regulador. Tudo conectado está na hora de testarmos se tudo está funcionando corretamente, com a ajuda de um multímetro. As saídas 12 volts funcionam perfeitamente. O regulador de tensão funciona bem e já conseguimos ajustar a tensão de saída conforme giramos o seletor de tensão. E as saídas da fonte nos plugs banana também estão todas funcionando conforme suas respectivas tensões. Mas calma que ainda não acabou. Como eu disse, precisamos fazer a ventilação de todo o sistema e pra isso eu fixei um cooler na tampa impressa em 3D e aqui tem um pulo do gato. Ao invés de conectarmos esse cooler junto com os outros plugs, vamos procurar esse plug aqui, na fonte, onde ele fornece exatamente uma tensão de 12 volts. Conectando tudo e parafusando a tampa, temos nossa fonte de bancada totalmente funcional, feita com peças muito baratas que qualquer um consegue fazer em casa. Você consegue usar ela para ligar, testar e explorar o mundo da elétrica em diversos dispositivos. E é um projeto legal de fazer principalmente para quem está aventurando no mundo da elétrica. E eu quero saber a sua opinião sobre esse tipo de vídeo para saber se vocês querem ver mais vídeos iguais a este por aqui, mostrando projetos e ideias que você pode fazer em casa com o quinto do valor que você iria gastar. Deixe aqui nos comentários se você gostou ou não do vídeo e se tem alguma ideia de item que quer que a gente faça. Se você chegou até aqui, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se achar que nosso conteúdo te ajuda de alguma forma, considera se tornar membro e nos ajude a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e seja lembrado em nossos vídeos. Aqui do lado tem duas opções de vídeos que você pode gostar também e que vale a pena conferir se você é curioso assim como eu. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like e se inscreva no canal, ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.